Pera aí galera, que deu ruim aqui ó, eu tô meio que encurralado porque tá cheio de ultaraptores aqui neste território e eu não sou bem-vindo. Então eu tô meio que andando aqui bem de boa, olhando pros lados, eu acho que tá safe por aqui. Vambora, vamos lá dar uma voltinha, eu vi que tinha alguns aqui dentro até, mas eu vou ter que caçar pra sobreviver. Então vambora, acho que por aqui ó. Ó, escutei alguma coisa, tem um velo aqui ó, eu tenho que cuidar porque o velo pode vir pra cima de mim a toda velocidade e tentar me pegar. Beleza, vamos correr de novo, vambora, aí cheguei aqui ó, vamos lá, vamos passar, espero que não esteja vindo ninguém. Tem uns ninhos aqui, de repente a gente pode tentar pegar algum filhotinho. Galera, a gente é filhotinho né, se a gente fosse ser adulto, claro que a gente não caçaria, mas como a gente é filhote, a gente pode tentar pegar um deles. Que horrível, misericórdia. Deixa eu ver aqui ó, ó, tem um ninho aqui, vamos dar uma olhada, 280 de comida. Eita, nossa. Tá, pelo que parece tá suave. Vamos correr aqui antes que os pais voltem. E eu vou ter que comer urgentemente, eu tô desesperado aqui pra me alimentar também, tem isso. E não ter comida em lugar nenhum, vou ter que caçar filhote, da mesma espécie. Não, 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 não. Olha lá galera, acabou de descer ali um Uta Raptor. Eu não sei se ele me viu, até por isso ele desceu. Ele me viu. Ali tá ele ó. Caraca, o tamanho do bicho véi, super adulto. Correr pra cá. Ali ó. Ih, tão vendo pra cima. Ou não? Não, tá tranquilo. Eu acabei de tomar um daninho aqui, que é porque eu tô com fome. Correr pra cá, dar uns dribles ó. Foi pra lá o Uta, beleza. Ainda bem que eu saí de lá né. Correr mais pra cá, lá tem outro Uta. Eu sei que eu tô me arriscando fazendo isso, mas é o que tem galera. É o que tem. Ó, subiu ali. E passou outro Uta aqui. Ali tem outro Uta lá em cima, eu falei que tá cheio de Uta. Eita nossa véi. Cheio dos Uta. Vou usar. Olha ali ó. Beleza. Bora, 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 bora. Passa correndo. Sim galera, não sou bem-vindo, só pra avisar. Então eles podem querer me pegar a qualquer momento. Isso você já disse. Eu tô usando aqui os containers ao meu favor, para poder driblar. Ali ó. Eita. Eita, mandou amizade? Acho que ele mandou amizade, mas tá meio suspeito. Passou aqui ó. Ó, socorro. Olá. Amigo, por favor. Amigo. Não. O cara pode me morder, olha o que ele quiser. Amigo, amigo. Ó. Aqui ó. Ó uma dancinha. Alimento, por favor. Nossa, eu achei que eles não queriam eu aqui. Até porque galera, um pouco antes de... Da gente iniciar aqui. Um deles ameaçou. Me ameaçou. Ele me viu, me ameaçou. Eu saí correndo. Então, por isso que eu disse até que eles não estavam me querendo aqui em volta. Mas, pelo visto, esse aqui me aceitou. E aí, tudo bem? Olha. Esse aqui é muito parecido comigo, sério. Eu poderia até dizer que é meu pai ou minha mãe. Opa. Suave na nave, galera. Só tô aqui procurando alimento. Comida. Comida? Onde é que tem? Por favor. Leve para a comida. Eu vou usar até aqui o faro. Vamos lá. De repente com o faro a gente consegue encontrar algo. Eita, nossa. Tomei. Tomei, galera. Já tá muito machucado em volta. Por favor, deixa eu saltar aqui. Pera aí. Aí. Tomar uma aguinha. Pelo menos água a gente tem, né? Não precisamos nos preocupar com isso. Por enquanto. Mas o que tá faltando mesmo é alguma carcassinha. Deve ter no meio do mato ali, sei lá. Algum orodromeus, alguma coisa. Eu até vou verificar agora. Só terminar aqui da tomar água. Tá, beleza. Já tomei água. E agora eu tô correndo pra cá em busca de alimento. De repente... Aí, mandei um socorro. Vamos. Preciso de comida. Aonde? Onde tem? Caraca, ia ser muita loucura. Eita, nossa, velho. Eita, nossa. Por aqui, será? Me leve pra comida. Onde? Onde? Acho que é pra cá. Beleza, tô indo. Estou indo. Ali, tô vendo uma carcassinha. Olha só. O meu faro me salvou. Na verdade, os caras que me salvaram, né? Porque eles ficaram chamando minha atenção pra cá. Então, vambora, né? Se alimentar. Aê! Felizmente conseguimos encontrar algo. Tem até um irmãozinho aqui, ó. E eu falando que queria caçar eles, né? Opa, e aí? Tranquilo? Só quero comida aqui, ó. Pronto. Muito obrigado. Aí, tô me alimentando agora. Caraca, eu tava zerado, galera. Eu tava zeradaço. Aí, tô comendo. Calma, não vai me atacar aí, pequeno. Deixa eu me alimentar, por favor. Ó! Ele me ameaçou. Vê, chegou outros. Calma, tá? Com muito cuidado. Calma, galera. Calma. Eu falei que eles estavam ameaçando, ó, esse filhotinho. Calma. Ó o cara atrás de mim aqui. Ó o cara atrás de mim. O louco vai... Deixa eu comer. É, o pau vai comer solto aqui. O cara sempre vai comer aqui. Calma. Aí, pessoal, por favor. Manerem um pouco. Deixa eu me alimentar. Aí, tô conseguindo comer. Ó! Eu acho que ele deu uma mordida aqui perto de mim. Caraca, mas que agressividade é essa? Aí, mandar mais uma. Ó que eu te ataco, hein? É. Calma aí. Na verdade, eu não vou atacar, não. Porque esses ultam aqui em volta. É meio perigoso, né? Tá, vou correr pra cá, ó. Beleza. Vamos me enfiar no meio do mato agora. Vamos se esconder aqui só pra recuperar. Acho que aqui tá bom, ó. Pronto. Vamos deitar aqui e ficar aqui um pouquinho. Aparentemente, eles foram embora. E comeram toda a comida. Sério, isso? Ah, não. Tá aqui, ó. Beleza. Perfeito. Tá meio podre, mas tudo bem. Dá pra se alimentar. Ah, que delícia! E eu acabei de escutar uma ameaça aqui. Espero que não seja pra mim. Foi por aqui, ó. Ó. Escutei grito de socorro agora. Ô, louco, velho. O que que tá acontecendo? Será que chegou algum predador, alguma coisa? Enfim, só deixa eu terminar aqui um pouquinho. Você pode chegar ali no topo. Não preciso comer tudo também, porque depois eu volto aqui ou de repente eu casco uma coisa. É até, deixa eu ver como é que eu tô. 0,850? Tá tranquilo. Tá, vamos voltar agora, porque tá acontecendo alguma coisa. Escutei ameaça e socorro. Deve ter algum predador por aqui, invadindo o território. É, galera, eu cheguei aqui e eu acho que eles estão meio maluco, porque não tem nada. Eu, pelo menos, não tô enxergando nada. Também pararam de gritar. Tem um que tá ali em cima. Tô olhando por aqui. Tá suave, ó. Tô vendo nada demais. Nenhum outro predador. Ó, mais grito de filhote de Uta pra lá. E beleza. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no meio dos containers. Já está ficando de noite. Como vocês podem ver aqui, ó. São 4 horas e 39. Então, vou fazer o seguinte, eu vou entrar num container ou de repente naqueles concretos ali. Ficar escondido, descansando e esperar amanhecer novamente. Porque a noite é meio tensa, né? Então, a gente também não quer muita turbulência. Vamos entrar aqui, ó. Aqui é um bom lugar. Vamos ficar bem deitadão aqui, ó. Perfeito. Vou ficar aqui na minha casinha, descansando. E depois a gente sai. Beleza, galera. Amanheceu aqui. Como vocês podem ver, já é meio-dia e 45. Eu até dormi demais, pra falar a verdade. Tô escutando alguns Utaaptors, mas eu não sei se fazem parte da nossa família. Vou dar um gritinho aqui, ó. Vamos ver. E aí, tudo bem? Passou reto. Ignorou completamente. Beleza. Estamos aqui agora. Pelo que parece, tá tudo tranquilo. Nossa família tá aqui ainda. O outro mandou amizade ali. Vamos mandar amizade também. Vamos correr pra... E aí, tá vindo aqui, ó. Ó, tá vindo pra cá. Tô com medo, galera. Esses caras que ficam seguindo aí, mandando amizade, é meio suspeito. Pode ser que eles não queiram amizade exatamente. Ó, mandei uma amizadezinha. O legal é que eu tava mandando amizade seguindo o cara, né? Basicamente. Mas beleza. Ó, tem um Ava aqui do outro lado. Hum, maravilha. Vamos caçar, né, galera? Precisamos de uma caçada. Já estou visualizando a fera. Tem um Utim ali. Vamos ajudar ele. Vambora. Foi por aqui, ó. Vou pegar. Cadê o Ava que eu vi? O Uta tá seguindo ele ali, ó. Boa. Isso aí. Dá umas mordidas. Vou chegar e morder também. Ô, ô, calma. Ó, mordi. Quase. Quase que eu peguei, galera. Ele tá indo atrás ali. Vambora. Pega o Ava. Isso aí. Aí. Dá umas mordidas nele. Vamos cercar. Caraca. Caçada épica aqui. Aí, mandei ameaça. Uma ameacinha. Mandar uns gritos aqui. Ali, ó. Cercamos ele. Já era. Isso aí. Dá umas mordidas. Boa, boa. Só não quero chegar muito perto também. Beleza. Ficar girando aqui. O Ava não tá nem aí. Como se as mordidas não fizessem nenhum efeito nele. Tá até dançando ali, ó. Isso foi realmente incrível. Ele tem poderes tremendos. Tá, vou chegar aqui pelo lado. Caiu. Aê. Muito bom. Vamos se alimentar agora. Deixa eu girar aqui. Pera aí. Pronto. Vamos comer. Mandar amizade. Opa, e aí? Tudo bem? Aí, mandei um grunhido. Ih, rapaz. Me ameaçou. Calma. Amigo. Esses caras têm mania de me ameaçar, véi. Que isso. Não é só de volta também, ó. É. Qual é que é? Ui. Tô com medo, galera. Acho que ele vai querer me atacar. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Aí, ó. Amigo. Tô chegando. Beleza. Me aproximei aqui. Tô comendo. Aparentemente, eles tão deixando. Qual é da mania desses utas de me ameaçar? Tá louco. Eles caçam e me ameaçam. Não é bom comer. Tá. Mandar mais uma amizade aqui. Pronto. Acho que tá tudo certo agora, galera. Chegou um grandão aqui. Ah, mandou amizade agora. Eita, o que que foi isso? O céu enlouqueceu, galera. Bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, divertido. Vou voltar aqui pra nossa base. No meio dessa família maluca que nos ameaça. Tão todos eliminar, mas tá tudo certo. Fizemos uma caçada bonitinha ali. Deve ser a Tops. Foi bem tranquilo. E é isso aí, né. Nos divertimos. Foi bem engraçado. Valeu a todos. Até mais. Vou tá gritando lá atrás. Transcrição e Legendas Pedro Negri